Rapaziada, agora eu vou fazer duas coisas no CSGO.net Eu vou tentar pegar a última baioneta que eu preciso pro sorteio do mês de maio E eu vou também realizar o sorteio das 10 facas talon Pra quem participou do sorteio do mês passado No mês atual, no mês de maio O sorteio pra quem depositar usando o meu cupom Que é o cupom KING Vai ser de simplesmente 10 facas 5 baionetas e 5 M9 baionetas Então, porra Quem aí não quer ganhar ou uma baioneta ou uma M9? Todo mundo quer Pra participar é muito simples É só ir no CSGO.net, depositar usando o cupom KING E realizar a sua inscrição no sorteio Pra quem quiser depositar aqui no CSGO.net O link tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda Utilize o cupom KING K-I-N-G Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Tá? 40% Aí, por exemplo, se você depositou 10 dólares Vai entrar 14 30 dólares Vai entrar... 42 Se você depositar 50 dólares Vai entrar 70 Aquele pique Então, qualquer valor que você depositar Entra 40% Inclusive, se você meter o louco Tipo, 10 mil dólares Vai entrar 14 mil dólares E além disso, você também participa do sorteio mensal Que são simplesmente 10 facas 5 M9s e 5 baionetas Guys, eu gostaria de mostrar pra vocês um profit que aconteceu hoje Durante a live Achei! Olha o que esse cara fez, guys Ele pegou uma Alp Fade no aprimoramento Com 84 centavos Virou uma Alp Fade Como que eu descobri que ele fez isso? Apitou aqui, ó Na extensão Na extensão Apitou, mostrou aqui E ele ganhou a Alp Fade Com 0.08% de chance Parabéns aí, o inscrito que ganhou E, mano O que eu já disse e repito, tá? O cupom do Solão é cheatado Vamos lá, rapaziada Vamos tentar pegar a última baioneta que falta Nesse sorteio pra vocês E aí eu vou mostrar todas as facas do sorteio depois De última baioneta Eu queria trazer pra vocês essa baioneta Crimson Web Eu queria muito tentar uma baioneta Crimson Web pra vocês Então, vamos que vamos Aí, Saulão Quando que vai ser realizado esse sorteio? No começo do mês que vem, tá? No comecinho do mês que vem Igual o das talons do mês passado Eu vou sortear hoje No dia 4 do 5 Então, no comecinho do mês Sai o resultado pra vocês das faquinhas Gastei 3 chances com pouca porcentagem Agora eu vou no Dali, guys Eu já... Ela vai vir Ela vai vir Dali Eu vou pegar a... Glória a Deus Ganhamos Já pegamos pra vocês aqui, então A baioneta Crimson Web A última que faltava Sorteio, papito É o cupom KING que te dá 40% de bônus Chegou a faca de vocês Ela veio stat track testada em campo Vamos aceitá-la Aceitei-la Ó, ela vale 2 mil reais E agora vamos inspecioná-la inside the CSGO Eu espero que ele tenha voltado Dá-lhe Voltou Ó Aqui ó, novo item no inventário Ela veio com o float 0.36 Não veio tão interessante o float Porém, é uma baioneta Crimson Web Guys, quais são as facas do sorteio de vocês? Vou mostrar uma por uma, tá? M9 Floresta Boreal M9 Revestimento Enferrujado M9 Brasas M9 Freehand Baioneta Ai, baioneta Casey Harden de 41% Blue Olha que linda essa faca M9 Baioneta Irmão, essa faca aqui eu já falei E repito Se o vencedor for vender Eu compro ela do vencedor E olha isso aqui Olha isso daqui, irmão Pelo amor de Deus Aí vem aqui Essa baioneta Casey Harden também Essa baioneta Revestimento Enferrujado E essa baioneta Asfa Azul E agora, pra finalizar a porra toda A baioneta Teia Rubra Totalizando 10 faquinhas pra vocês no mês de maio Agora, vamos fazer um cálculo básico De quanto que vale esse sorteio Quanto vai estar valendo esse sorteio? 1641 Simplesmente 17.400 reais em facas pra vocês Tá bom ou não tá? Serão 10 vencedores Pra participar é só entrar aqui no csgo.net E depositar usando o cupom KING Que te dá 40% de bônus E ainda te dá acesso ao sorteio O link do sorteio eu estarei criando hoje pra vocês Só vou fazer primeiro o sorteio das talons Bora lá, vamos ver Quem são os 10 vencedores das talons O que vocês acham da gente clicar em todos E depois só ir passando e vendo os vencedores Pra ser mais rápido Tá ali no modo turbo Não quero emoção não Ó, eu vou clicar, vou contar até 5 e vou clicar no de baixo Ah, não dá Fui taxado pelo sistema, pô Aí, Saulão, e se quem ganhou Não fez certo Encheu da forma errada Simplesmente vai perder o prêmio Eu vou sortear pra outra pessoa Vamos lá, o Fernando Soares diz ter depositado 900 dólares Aqui ó, ele depositou realmente usando o cupom GODI 743 dólares Depois aqui 20 dólares, 10 dólares E ele inclusive, na própria extensão Ele fez uma Gucci virar uma Butterfly E ele ganhou uma Fire Serpent também Olha isso, olha isso, olha isso Ele depositou, ganhou uma Fire Serpent com 5% Ganhou uma Butterfly e não sei mais o que, né Ele pode ter ganhado várias outras coisas E ainda ganhou o sorteio Só que agora a gente ainda não vai mandar o prêmio pra ele Eu vou mandar o link do perfil dele pro gringo do CSGONETE Vai ver certinho se ele realmente depositou esses 900 dólares Confirmando, limba Vamos lá, fechar Vamos ver o próximo Tem alguns aí que preencheram 2.000 dólares, 3.500 dólares Se não forem reais os depósitos A gente só vai ressortiar, guys Não fiquem preocupados quanto a isso Ó, igual o Victor Palma O Victor Palma diz ter depositado 2.479 dólares Vamos ver se é verdade, ver o depósito Ele depositou 200 dólares 50, 50, 50 500, 500 50, 250 600 25, 25 200 500 Realmente Parece ser verdadeiro Agora, é verdadeiro? Quem vai dizer isso pra gente? É o gringola Vamos lá, próximo Lembrando, ganhou uma vez Não tem chance de ganhar outra faca, tá É uma faca por pessoa Pra conseguir presentear o máximo de pessoas possível Agora foi o Jason Joga Falou que depositou 133 dólares Aqui, ó 20 dólares 10 dólares 30 Com mais 3 33 Com mais 100 133 Aparentemente Tudo ok Mas quem vai dizer pra gente É o gringola Próximo O Gabriel depositou 6 dólares 6 6 6 dólares E ganhou, velho Primeiro depósito, ó Ele aparentemente realmente depositou esses 6 dólares E até então ele vai ganhar uma das 10 talons Próximo Leonardo Borges Depositou os 85 dólares Aqui, ó Vários depósitos Tá Vou perguntar pro gringo Vou mandar o perfil do Léo pro gringo Pra ver se ele realmente depositou esses 85 Próximo Marcel Fernandes Aqui, ó Cupom God Depositou 20 dólares 20 dólares 30 dólares Então dá um total de 30 Com mais 40 70 Ele deve ter mandado 3 vezes, né O primeiro que ele fez Ele deve ter mandado O segundo ele deve ter mandado E o terceiro ele deve ter mandado também Padrão Marcel Fernandes Depois vou conferir com o gringo Tendo tudo certinho Parou Luiz Luca Diz ter depositado 215 dólares Realmente ele fez vários depósitos aqui A gente vai mandar pro gringo Vamos mandar o prêmio Se é tudo ok Eita Ó, o grunão Vai na cozinha Pega sal grosso e joga Joga sal grosso Joga Kate Man Vieira Vamos ver aqui se ele realmente depositou Tá aqui, ó 35 mais 50 85 Falou 85 Vamos mandar a conta pro gringo Perfeito Depois a gente manda A premiação Que são as talons Bora Leonardo Costa Diz aqui ter depositado 300 dólares Ver depósito Tem mais depósitos Tipo assim Ele mandou uma print Onde não aparece Todos os depósitos Ele escreveu Tem mais depósitos Circulou Tem mais depósitos Ai meu Deus do céu Parabéns Costa Vou mandar pro gringo Conferir a quantidade Que você depositou Se você tiver depositado 300 ou mais Ganhou Perfeito Parabéns Próximo E último Na última Brunão Na última Na última Na última Brunão Caralho Era só pra ter fé Era só pra ter fé Brunão Mano Não é possível Que o cara que depositou 3.900 dólares Eu ia ganhar uma Não é possível Não é possível Ó aqui tem a print 40 dólares 20 dólares 20 dólares 30 dólares 20 dólares 20 dólares Só que provavelmente Deve ter mais prints Deve ter mais depósitos Eu vou mandar A conta pro gringo Ver se realmente depositou Se tiver Porque 3.900 É dólar pra caralho É dólar pra caralho Então o gringo Vai ter que dar uma Ah tá aqui ó OBS Não consigo mandar print Do restante Aí ó Deixou aqui Certinho Mas vou mandar pro gringo O gringo vai ver Se realmente depositou Se tiver tudo ok Safe faquinha No seu inventário Então guys Tá aqui feito O sorteio Das 10 facas talons Se você foi um Dos vencedores No dia 5 de maio Vou estar enviando Para vocês As facas Hoje mesmo Já vou conferir Com o gringo Se tá tudo ok O gringo me dando ok Dia 5 Eu já mando tudo Deixou Agora eu vou criar O novo sorteio Pra vocês Das 10 facas Baionetas 5 baionetas E 5 M9 Vamos lá Sorteio criado Inclusive aqui agora Pra quem quiser Facilitar E usar a extensão Pra quem usa a extensão Do saulão Aqui no story de pagamento Quando usar o cupom King Tem aqui ó Sorteio ativo Você clica Timbaly Já vem direto Pro sorteio das facas 5 facas 5 baionetas Se você preferir O sorteio já tá criado também O link tá aí na descrição Pra você participar Só fazer o login Pra print É isso meus lindos 10 facas Pra vocês aí O sorteio já está criado Parabéns aos vencedores Das salons E é isso O cupom King No CSGO.net Moneyline I'ma run it Every time Give me mine Going up Need no decline Moneyline I'ma run it Every time Give me mine Going up Need no decline Yeah, yeah Yeah, yeah Wild check Caché casal Yena I need my Yeah, yeah Wild check Caché casal Yena I need my Moneyline Moneyline ov